Olá galera do canal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez galera, Felipe Gabriel Aventuras Estou fazendo um pequeno videozinho aqui para mostrar para vocês galera É a natureza nossa, o tanto que ela é perfeita né galera? Aí eu vou mostrar para vocês aí O tanto que é maravilhoso as coisas de Deus galera E desde já eu quero agradecer mais uma vez o apoio e o carinho de cada um de vocês aqui com a gente sempre No nosso humilde canal, Felipe Gabriel Aventuras E olha aí para vocês verem galera, o tanto que é top aí A criação de Deus galera É maravilha gente Venho aqui ver se eu gravo alguma coisinha bacana para estar mostrando para vocês né galera É atrás de um conteúdo maravilhoso aí para estar mostrando para cada um de vocês Desde já galera, como eu falei né Eu quero agradecer mais uma vez sempre o carinho De cada um de vocês aqui no nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Muito obrigado de coração Porque graças a Deus é a cada um de vocês que o nosso canal está cada vez mais sempre crescendo né galera Então só quero agradecer muito de verdade Cada um de vocês por estar sempre com a gente aqui Tá bom galera? Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí galera De um passeiozinho aí na natureza ali né Olha para vocês verem o tanto que é bacana né galera Show de bola ali Tem um corguinho ali galera, ali embaixo ali ó Deixa eu mostrar para vocês Eu já vim ali uma vez Ver se eu conseguia fazer uma pescaria né Para estar mostrando para vocês Mas não tinha peixe lá não sabe Olha aí galerinha Que maravilha ó galera As formiguinhas trabalhando aí galera Carregando as folhinhas Garantindo aí os alimentos do Do si né galera É um bom exemplo né galera Essas formiguinhas aí batalhadeira né Sempre trabalhando E é isso aí galera Se inscreva no canal Deixa o like viu galera Olha o tanto que é bonitinho galera As criaturinhas de Deus aí ó As coisinhas que Deus Criou né Olha aí galerinha A bichinha aí carregando a folhinha E tá ventando galera Mas a bichinha ela não desiste ó galera Aí ela vai indo até chegar ali no Na casinha delas ali galera Olha o formigueirinho delas aí ó E é isso aí galera Vamos que vamos Bora que bora Olha o tanto que ali na natureza Aí tá minha esposa ali ó Caçando uns piquizinho ali Olha ela lá galera E é isso aí Show de bola galera Vamos que vamos Bora que bora Olha o pezinho de piqui ali galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que top aqui ó Carregadinho galera De piqui ó Olha aí galerinha Olha o pezinho de piqui aí gente ó Olha os piqui aqui no Goiás Aqui ó Pra vocês verem ó Show de bola Já tá no ponto já galera ó Os piquizinho aqui Já tá no ponto já Tão bem Bem madurinho Só no ponto de De preparar galera ó Show de bola É isso aí galerinha É lindo demais a natureza gente ó É maravilha É Deus Deus é perfeito em tudo que ele faz pra gente né galera Deus é maravilhoso E é isso aí galera Vamos que vamos Bora que bora Juntos nós somos todos mais fortes galera Minha esposa ali animada ali Só caçando uns piqui E olha a natureza como é Como é linda né galera A criação de Deus Olha aí galerinha ó Olha os piquizinho aí galera ó Que maravilha Que eu mostrei pra vocês aí galera A gente descascou ó Olha o tanto que é lindo galera Amarelinho ó Já tá bem madurinho E tá bem cheiroso galera Pensa num piqui que tá bem cheiroso Pra fazer assim É no arroz sabe gente É muito bom Show de bola É o piquizinho aqui do Do Goiás galera ó Já tá tendo muito piqui por aqui ó Show de bola galera Olha esses aí ó A gente vai descascar ainda ó galera Mas tá aqui o resultado aqui ó Tanto que tá bonitinho esse piqui ó Show de bola E é isso aí galera Vamos que vamos Bora que bora galera Olha como é linda a natureza aí galera A gente vê aí né Conseguimos achar uns piqui E lá próximo aí galera A gente vai tá fazendo um vídeo Muito bacana aí Pra tá mostrando pra vocês É um vídeo aí De uma pescaria Tá bom galera Vai ser muito bacana aí E a gente conta sempre Com a presença de Cada um de vocês galera Junto com a gente sempre viu Quero agradecer Nossos amigos aí Estrangeiros né Quero dizer Thank you my friends É Muitas graças Amigos Demi coracione É E namastê Muito obrigado meus amigos Por você estar sempre com a gente Tá bom galera Olha aí gente Olha que coisa linda aí galera Olha como é bom galera Tá andando aí na natureza aí gente Ó É bom demais galera Olha como é que tá o tempo aí No Goiás gente Ó E é isso aí galera Ó Vamos que vamos Bora que bora galera Juntos a gente Somos todos sempre mais fortes Agradeço de verdade Ter cada um de vocês Sempre com a gente Aqui no nosso humilde canal Felipe Gabriel Aventura gente É um prazer ter todos vocês Com a gente Olha aí galerinha Olha que top galera Essa imagem aí gente Ó Ó como é É linda a natureza galera Ó Vamos que vamos galera Bora que bora Juntos somos todos mais fortes Galera E é isso aí gente É isso aí galera Agora a gente vai A gente tamo indo agora né Vamos passar ali Ver se a gente consegue Achar algumas mangas Né A gente tava ali ó Lá no Lá dentro lá galera Na mata lá Caçamos pequeno Agora a gente vai passar por ali Ver se a gente acha Algum pé de manga Pra gente pegar umas mangas Lá tá bom galera Ali galera ó Tem uns pés de manga Ali dentro ali ó A gente vai ver se aí Se consegue pegar Alguma manga ali dentro Ali né Ver se a gente consegue Pegar menos Umas Duas mangas Olha lá galera Não sei se dá pra ver aí galera Olha os pés de manga Lá galera Aí tem umas manguinhas Lamaduras lá ainda né Parece que tocaram fogo No pé de manga ainda Mas ainda sobrou umas manguinhas Sabe galera Show de bola Olha aí galera Olha aí galerinha Olha a gente Vem lá De baixo lá galera A gente tava lá Agora estamos subindo Essa subida aqui Olha ali galera Olha os pés de manga lá Olha o do outro lado lá A gente vai ver Se consegue pegar Alguma manga lá Sabe Olha aí galera Olha os pés de manga Tá ali embaixo A gente vai dar uma olhada Na ver se consegue Alguma manga Sabe Mas é isso aí galera Quero agradecer Desde já Sabe O apoio E a presença De cada um de vocês Sempre com a gente Aqui no nosso Humilde canal E eu queria pedir Cada um de vocês Que estão assistindo Nossos vídeos Que ainda não são inscritos No nosso canal Que vocês possam estar Se inscrevendo E fazendo parte Da nossa humilde família Do nosso canal Felipe Gabriel Aventura Gente Esse é o canal Só de pessoas bacanas Só de pessoas Que Deus colocou aí Para fazer parte Da nossa humilde família Do nosso canal Tá bom Sejam todos bem vindos E esse é o nosso Pequeno vídeo de hoje Né galera E muito obrigado Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe E proteja Cada um de vocês Galera Em nome de Jesus Cristo Aí fica com essa imagem Galera Muito obrigado galera Fiquem com Deus E até a próxima Não ouviu?